Olá, gente e amiga, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional para este dia. Estamos na sexta-feira e vamos iniciar o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Com isso, nós estamos nos aproximando da metade do livro. Então, aqui no capítulo 11, nós vamos ver os versículos de 1 a 3 para o dia de hoje. Onde está escrito o seguinte. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo, Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Esse é o início do capítulo 11, onde Pedro, então, é questionado sobre o que aconteceu lá em Jope. Afinal de contas, o que ele andou aprontando por lá? Porque gentios, ou seja, os que não eram de origem judaica, portanto, eram incircuncisos, não haviam passado pela circuncisão, na concepção deles, não poderiam fazer parte da igreja, desta igreja que estava a recém-iniciando, pois ela começou no meio de judeus, do povo hebreu. Então, nós percebemos que Pedro tem esse questionamento para responder, e eu não sei como é que eu vou ser, mas a gente não gosta muito de ser questionado, não é verdade? No fundo, no fundo, ninguém gosta, porque a gente quer sempre fazer o melhor, o mais correto, na opinião da gente, e por que alguém tem que ficar questionando a gente. Por outro lado, um bom questionamento ajuda muita gente. Por exemplo, quando pessoas preenchem um questionário, talvez por uma entrevista de emprego, aquilo pode ajudá-lo a conquistar a vaga almejada. Ou quando, com boas palavras, com jeito, nós questionamos alguma atitude de um superior nosso, de um familiar nosso, com jeito, não com briga, com discussões, a gente pode estar ajudando a pessoa a pensar e refletir sobre o que fez. Pedro estava convicto de que o que ele fez era correto. Portanto, ele começa aqui a explicar tudo isso que ele está sendo questionado. Nós já sabemos o que vem pela frente, a explicação de Pedro, para mostrar porque agora sim os gentios podem também fazer parte da igreja, receber a palavra, a palavra de Cristo, a ação do Espírito Santo na vida deles também. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando tivermos algum questionamento que alguém nos faça sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossas atitudes, não tenhamos medo em responder. Com sabedoria e sobriedade, com certeza, trarão bons resultados. Vamos orar? Querido Deus e Pai, que Tu estejas também ajudando-nos quando formos defrontados com questionamentos. Nos dê sabedoria e palavras certas para responder conforme a Tua vontade. Questionamentos podem nos ajudar a crescer, sim. E nós, questionando outras pessoas, também podemos ajudá-las a crescer na vida. Abençoa-nos, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente e amiga, terminamos esta semana. Eu desejo um abençoado fim de semana para todos vocês. E segunda-feira, se Deus assim o permitir, nos encontramos por aqui mais uma vez. Tá bom? Um grande abraço. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até segunda. Tchau, tchau.